Voltei, gente! Vocês pediram um vídeo extra e eis aqui eu! Cheguei com um vídeo extra pra vocês de decoração, mas é uma decoração, gente, tão simples, mas que dá uma grande diferença quando você modifica, quando você coloca ali, sabe? Também temos um recebidinho bem legal e eu vou mostrar, gente, tudo aqui pra vocês, eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like, tá? E também, gente, eu vou pedir pra vocês, me segue lá no Instagram, dá essa força, sabe, pra gente crescer cada dia mais, pra tudo crescer, crescer muito, crescer tanto, 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 pra eu estar cada dia mais pertinho de vocês, viu? Porque não sou eu que cresço, não, vocês crescem comigo, porque tudo que Deus me proporciona é também com a ajuda de vocês, tá? Então, ó, beijos, pra cá eu tô dando beijos, se a gente vai continuar por aqui, bora lá! Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui o antes, tá? Olha só, tá só três quadrinhos ali mesmo, sem nenhum detalhe a mais, com a cabeceirazinha aqui, a cama também, e as duas mesinhas de cabeceira ali no cantinho, tá? Nada demais, gente, vou colocar apenas um detalhezinho pra dar um tchan. Então, gente, eu sou um tipo de pessoa que eu não fico esperando nada por ninguém, eu gosto sempre de fazer, né? E tem coisas que, às vezes, acaba precisando realmente de uma outra pessoa, às vezes, pra medir, ver um ângulo melhor, mas tem coisas que a gente consegue fazer, gente, então se você é mulher, mete a mão na massa! Ó, vou usar aqui a furadeira, nada de mistério. Deixa eu fechar aqui, pra ficar mais bonitinho. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pendurar aqui uma plantinha pra dar uma cor, né, uma vida aqui nesse quarto. E eu já fiz a marcação ali em cima com um pontinho, e eu vou furar rapidinho e prender o suporte. E pra isso, gente, eu já peguei a escada aqui, ó, e fiz um envelopinho de papel, né, pra que não faça muita sujeira aqui quando eu for furar. E a direção que foi medida foi aqui assim, olha, pra que ficasse meio que na altura do quadro já. Gente, eu tô desconfiada que ela é uma coluna. Eu acho que é uma coluna, porque eu não quero passar mais. E agora? Como é que eu vou tentar resolver isso? Eu fiz o furo, mas é uma coluna lá dentro, então não tá passando. Eu vou ter que tentar fazer um furo mais pra cá ou mais pra lá. E depois ter que tampar esse furo aqui também, né? Ferrou-se! Então, gente, consegui, deu certo, não ficou tão perfeitinho, por quê? Ali tem uma coluna, ou é uma coluna, ou é algum pedaço de pedra, concreto, alguma coisa. Porque eu tentei fazer o furo e não tá passando. Aí o que eu fiz? Peguei um prego, né, e tentei abrir mais aquele buraco também, e o prego, gente, entortou. Então, pra vocês terem noção que realmente é alguma coisa bem forte que tá ali. O que que eu fiz? Consegui botar o parafuso mesmo assim, e entortei ele pra cima. Então ele não ficou tão perfeitinho, mas dá pra prender tranquilamente. A plantinha que eu vou usar, gente, é essa daqui, ó. E eu comprei lá no Espaço Garden, da Leroy Merlin, e paguei 20 reais. Eu até mostrei pra vocês aqui no vídeo, pra quem não assistiu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha lá. E eu trouxe ela de lá, gente. E como eu precisava de um suporte, eu trouxe esse daqui, ó, e ele custou 7 reais apenas. Ele é bem grandão, eu achei isso daqui bem extenso. Depois eu vou procurar um menor, né, porque eu queria algo que ficasse um pouco mais pra dentro. Porém, não é tão ruim esse espaço todo aqui, porque a planta, ela precisa circular. Então quando ela começar a crescer, ela vai começar a cair, né. Então agora eu só vou encaixar ali. Então, gente, esse suporte é muito simples, ó, basta encaixar aqui. Tá vendo como que ficou bem mal feito? Mas não é porque eu não soube fazer, é porque ele começou a entortar. Então isso significa que lá pra dentro tem alguma coisa que tá impedindo. Mas eu vou deixar assim por enquanto, depois eu faço alguma mudança aqui, uma decoraçãozinha, alguma coisa. Ou então eu troco esse parafuso por um menor, eu vou ver. É porque no momento eu só tenho esse. Aqui eu vou usar, ó, o mesmo ganchinho da planta. Depois eu vou trocar por um branquinho, gente. No momento eu vou usar esse daqui. E olha só já essa diferença. Ai, eu me apaixonei. Gente, eu achei lindo, 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 lindo. Olha só. Gente, já deu um up bem grande, né? Agora nós vamos para o segundo passo de outro item que eu vou colocar ali pra dar uma diferença. Mas antes disso eu quero mostrar pra vocês essa caixinha maravilhosa que chegou por aqui, gente. Vocês já conhecem, né? Balaco-baco. Que eu tô sempre falando aqui de coisas boas. E mais uma vez, gente, recebi os produtos incríveis, né? Foi entregue pela transportadora Leão Blois. Gente, eu super indico, tá? O atendimento deles são excelentes. Super carinhosos. Olha, que legal essa caixinha. Claro que eu já abri pra mostrar lá no Instagram pra vocês. E olha só o que eu queria mostrar. Que lindo esse difusor de ambiente. Gente, olha esse vidro maravilhoso, gente. Eu fiquei apaixonada. Literalmente apaixonada. E ele vem aqui com as varetinhas. Olha, que lindo. E claro que eu já vou utilizar aqui na decoração aqui do quarto, né? Pra deixar aquele cheirinho bem gostoso. Olha, veio também águas perfumadas para tecidos de algodão. Eu já mostrei pra vocês eu usando ele. E vocês não tem noção do quanto é maravilhoso. E também veio o de algodão. Só que esse daqui é para ambientes. Então pra vocês verem que eles têm vários tipos de aroma, né? Cada um com a sua função. Então variedade, gente, não é o que falta naquele site. Maravilhoso, tá? Então vai lá. Lembrando que eu tenho 10% de desconto pra vocês. Então o meu cupom de desconto é PAMELA. Basta vocês digitarem no final do ato da compra. E daqui a pouco, gente, eu vou usar com vocês. E olha só. Eles têm aromas para a sua casa, suas roupas, seu trabalho, seu dia a dia, gente. Tudo maravilhoso. Não só aromas, como também sabonete líquido, varetinhas, difusores. Tudo de maravilhoso. E essa caixinha aqui, ela veio perfumada de aroma priprioca, gente. Que delícia esse cheiro. Assim, olha. Cada caixinha que chega, ela vem perfumada. Assim eu já conheço mais um cheiro novo. Gente, maravilhoso. Obrigada, Balacobaco, pelo carinho. Então, já fazia tempo que eu queria muito colar uma frase aqui, sabe? Que realmente fizesse algum significado na minha vida. E pra vocês que me acompanham, sabem muito bem que a minha frase preferida é Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Essa frase é o meu lema. E eu sempre carrego ela, gente, pra onde eu vou. Inclusive, eu tenho uma tatuagem escrito isso. E eu não poderia deixar de colocar, gente, aqui no meu quarto essa frase maravilhosa. E olha só, gente. A Linda da Sol é uma seguidora muito querida, tá? Eu já falei dela aqui pra vocês. Ela me enviou, gente, essas letras cortadas. Então, é só eu aplicar ali. Você pode fazer isso daqui com o contact, pedindo uma gráfica pra fazerem pra você. Você mesmo pode desenhar, imprimir uma folha normal e passar toda a caligrafia pra um contact. Que vocês conseguem, sim, fazer essa letra. Ou então, vocês podem procurar e pesquisar na internet que vários sites vendem. Vários tipos de letras e frases diferentes pra vocês colocarem aí, tá bom? Gente, é muito prático. Olha, eu vou tirar apenas a película aqui. Então, eu vou aplicar aqui primeiro, gente, ó. Nessa direção. E o medo de ficar torto. Ó, vou colocar aqui. Tentar alinhar bem. E vou tirando a película de baixo. E olha só como que já tá ficando lindo. Agora, eu vou tirar aqui a película da outra. E olha só. Eu acho que ficou bem centralizadinho, né? Agora, eu preciso tirar essa película aqui de cima pra que ele fique bem colado. Aí, gente, eu vou fazendo assim. Eu vou pegar uma régua e vou alisando bem pra eu ter certeza que tá colando na parede. Pra que depois eu arranque essa película. E pra quem não conhece, gente, o canal da Sol. Se quiser dar uma passadinha lá pra dar uma força a ela, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês conhecerem um pouquinho sobre ela. Ela aceita encomendas também, tá, gente? Ela vem de temperos, tábuas decoradas. Só coisas maravilhosas. Inclusive, essas letras aqui, eu acho que se vocês pedirem, ela também tá fazendo pra fora. Olha, gente, que perfeito. Ai, eu tô apaixonada. Olha isso. Será que já pode tirar a película? Tô preocupada, mas vamos lá, né? Ó, gente, é só ir soltando assim, ó. Com bastante calma. O outro eu não consegui mostrar pra vocês eu tirando, que eu precisei segurar. Aí, esse daqui eu já fixei mais. Ele tá soltando, tá vendo? Se você puxar assim, ó, ele acaba soltando. Aí, você tem que, tipo, fixar e ir puxando, ó, devagarinho. Que ele vai ficando. Olha só que lindo! E aqui na minha mesinha de cabeceira, pra ficar lindo e chique, claro que eu vou colocar aqui, ó, meu novo presente da Balacobaco, gente. E olha, vou colocar aqui a varetinha. Vou deixar com essa cordinha de sisal aqui, que eu achei lindo e fofo. Olha só, que lindo! Ai, meu Deus, já tá tão cheiroso aqui. Olha isso! E pra finalizar com chave de ouro, claro que eu vou espirrar aqui, né? Pra deixar tudo mais cheiroso. Gente, olha só, pra finalizar, ficou o resultado assim. Aqui, ele tem um próprio pratinho, tá? Mas o pratinho tá solto. Então, eu vou dar um jeitinho de colar o pratinho aqui. Colar não, gente. Eu vou fixar o pratinho aqui com umas cordinhas aqui, assim, em volta, ó. Essa é a minha ideia, tá? Pra quando eu borrifar, ou quiser molhar aqui mesmo, eu não preciso retirar. Mas, não me atrapalha também eu retirar ela daqui pra levar ali um pouquinho na janela e depois retornar ao local. A frase nunca foi sorte, sempre foi Deus, gente. Ficou perfeito. E olha só, eu posso passar a mão tranquilamente, fazer uma limpeza, tá? Que ela vai permanecer aqui. E olha só que lindo! E você pode usar essa ideia, gente, escrevendo para sempre, para tudo sempre. Qualquer tipo de coisa que você quiser. Uma frase que você aí gosta muito, você pode colocar e fazer de qualquer cor. E aqui na mesinha de cabeceira, gente, ficou ali uma fotinha nossa. A bíblia, tá? O difusor aqui, ó. Que lindo. Um lovezinho. O quadrinho com a frase, que eu posso trocar quando eu quiser. E foi isso, gente! E aí, vocês gostaram? Conta pra mim o que vocês acharam. Foi algo bem simples e bem baratinho, gente, mas que deu toda a diferença. Bom, particularmente eu achei. O meu esposo também adorou. E eu acho que se você fizer na sua casa também, naquele espacinho ali que tá faltando o item, vai dar super certo, hein? Então eu vou deixar aqui, ó, um beijo enorme pra vocês. Não esqueça, gente, de me seguir lá no Instagram. Deixar o like aqui, deixa um comentário também. Se eu demorar a responder, gente, é porque são muitas, muitas mensagens, graças a Deus. Mas uma hora eu respondo, tá bom? Até o próximo vídeo. Lembrando que no próximo vídeo teremos uma decoração da parede da TV. Teremos decoração também do quarto do Miguel. Então eu tenho várias coisas pra mostrar pra vocês. E também uma nova decoração na sala. Então aguardem. Beijos. Tchau.